Bateria Life P4 com estoque no Brasil zero taxa chegou tá disponível vocês pediram e a hora é agora a Kimbo tá com seu estoque no Brasil com 6 toneladas de bateria Life P4 e vai aumentar os links vão estar aqui na descrição do vídeo mas presta atenção que além de falar dessas baterias que já estão aqui no Brasil zero imposto zero taxa para você comprar e receber rápido eu vou falar também de algumas outras baterias custo-benefício baterias aí que estão com preço lá embaixo frete grátis e vou explicar a diferença delas também vou falar sobre as baterias montadas da Kimbo já vem aí uma caixa com a bateria montada com a BMS tem de 12 volts tem de 24 volts essas baterias você consegue associar duas de 12 para fazer uma de 24 duas de 24 para fazer uma de 48 já toda prontinha só ligar no off-grid e funcionar também vou falar das BMS que eu acabei de comprar nos links especiais que dá para passar pelo remessa conforme sem pagar imposto de importação BMS da JK já com botãozinho tudo e da Dali também e também dos balanceadores ativo que você pode associar junto com essas BMS tudo isso vou explicar agora nesse vídeo vamos de cara aqui a primeira bateria Life P4 no estoque no Brasil nesse momento vocês vão ver os primeiros links aqui na descrição do vídeo do comentário fixado a Kimbo vendedor aí de qualidade está com 6 toneladas de baterias no seu estoque no Rio de Janeiro já pronta para enviar comprou ele já vai fazer a caixinha e vai despachar do Brasil zero imposto zero taxa porque eles já pagaram isso já pagaram uma parte aí desse imposto que para ele fica mais barato como a sua empresa mas já tá pronta então clicou nesse link escrito a Kimbo estoque no Brasil já é direto tá vendendo de quatro eles estão vendendo não estão vendendo com de uma unidade já estão vendendo o peck com quatro unidades tem aí de nesse momento disponível de 88 amperes de 100 amperes e daqui a dois três dias nesse vídeo aqui nesse mesmo link eu vou atualizar já vai aparecer com várias outras capacidades desse super estoque no Brasil que a Kimbo disponibilizou aí que você já pode conferir essas agora dessas aqui são bateria nova classe a altíssima qualidade da Kimbo delas também agora sobre as montadas as montadas também tem alguns links disponíveis a dar de 12 volts 24 volts com algumas capacidades aí grandes e como é o envio dessas montadas essas montadas é venda Rio como é a pré-venda Rio tá lá na China é uma pré-venda você comprou eles vão mandar de navio para o Brasil para o Rio de Janeiro isso demora entre 45 a 60 dias mas pode passar um pouquinho quando chegar no Rio de Janeiro eles avisam chegou nós vamos despachar agora correio local para vocês o valor que paga não é adicionado mais nada e esse valor como ele disse é o valor inicial depois vai ter um aumentozinho nessas baterias montadas porque infelizmente assim apesar de ser empresa de pagar menos do que a gente ainda os impostos são elevados mas para não ter dor de cabeça nenhuma com desembaraço eles fizeram esse estoque Rio e aí também pediram para informar que algumas pessoas falaram eu comprei no estoque Rio e o código de rastreamento que o AliExpress informou tá em foca tá informando entrega em outro lugar aí eles falaram que é um código de rastreamento genérico digital porém eles passam quando chega no Brasil um pessoalmente para cada comprador que aí vai ver acompanha o rastreamento aí tem um grupo da Kimbo que não sei quando vocês compram eles mandam WhatsApp se vocês comunicam pelo chat eles explicam tudinho isso aí aí é com a loja Kimbo mas é tranquilo nunca falharam não aí e se falhar a gente fala aqui com vocês é só se comunicar direitinho com eles que eles informam passo a passo é a loja que você compra e eles sempre dão feedback de tudo que acontece com sua compra tem também nesse momento essas baterias custo-benefício que bateria são essas baterias de 105 amperes hora da litocala que tá custando em média de 233 reais com frete grátis a de 105 amperes o que é que eu tenho a falar sobre essa bateria é uma bateria custo-benefício eles informam que é 105 a gente já fez testa aqui no canal algumas deram 100 101 não tem como dizer se é 100% nova são essas dali tocá-la muita gente compra porque o preço lá embaixo e qual é a dica para comprar esse tipo de bateria eu não quero comprar uma célula nova classe A que está garantida aí para durar muitos e muitos anos quero como fazer um banco lá está o 4 gastando pouco tem essas custo-benefício aqui qual a dica você compre de um em uma na litocala você tem que fazer uma compra finalizou depois em seguida clicar no mesmo link fazer a compra de novo e aí fazer vai comprar 44 compras separadas e terminou a primeira compra entra lá na mensagem com o vendedor diga eu quero meu envio individual tô comprando de um envio individual que é ali tocar ela não tem esse muito cuidado se você comprar botar lá selecionar quatro comprar as quatro vão botar uma caixa grande mandar as quatro aqui já é diferente quando você compra bateria que estão na China da Kimbo mesmo que você compre quatro eles enviam um a um mas também não vai fazer uma compra de oito de uma vez compre quatro baterias uma compra até para garantir em caso de uma fiscalização você tem como comprovar um valor menor em seguida você compra mais quatro se você for formar um banco aí 8s ou 16s e eles vão enviar uma uma quem botem esse cuidado ali toca lá não você tem que clicar de um por um ali comprou terminou a primeira compra clicou no link de novo comprou fez a segunda para poder gerar códigos diferentes e aí você garantir seu envio individual com ali tocá-la é mais complicadinho sobre as BMS estão aqui a gente selecionou aí alguns vendedores vou colocar aí um vendedor que a gente consegue comprar chegou a BMS da JK para mim uma das melhores já vem aí com botãozinho essa não vem com LCD mas vem com botãozinho de ligar com chicote tudo certinho abaixo de cinquenta dólares algumas opções não são todas essa aqui eu comprei de quatro a oito é tanto eu posso usar em banco de 12 ou 24 volts de 100 amperes para mim o suficiente e conseguiu ficar abaixo de cinquenta dólares só paga ali o imposto em estadual no próprio site depois mais nada não vem o imposto de importação se passar de cinquenta dólares aí dobra o valor fica muito caro então eu deixei o link da JK e da Dali que passam pelo remessa conforme sem pagar mais nenhum imposto só o que tá no site então qualquer dúvida tira aí nos comentários o que puder a gente responde as estoques no Brasil em breve vão estar ampliada aí mas capacidade daqui uns dois dias três dias eu completo link aqui de baixo e boto mais capacidade porque no momento tem as de oitenta e oito de 105 amperes tá chegando aí 206 230 tenha de 160 amperes vou atualizar essa lista com estoque no Brasil completo e quem tá no grupo de desconto aqui do canal que eu deixo o link aí do WhatsApp do telegram já recebeu aí antecipadamente esse link com estoque no Brasil sempre o pessoal do grupo recebe primeiro então se não tá no grupo entra lá e não se esquece participa aí do sorteio da estação de energia solar portátil e B3AWT e com a placa PV 120 aqui é um sorteio só vai ser uma estação portátil e a placa de 120 watts da Bluetti confira aí o valor dessas duas somadas para você ver o valor da estação mais da placa a Bluetti vai entregar para o vencedor do sorteio aqui do canal uma placa e uma estação e como é que participa se torna membro R$ 7,99 uma vezinha por mês você vira membro do canal ganha um emoji você aí tem algumas prioridades aqui no canal e ainda participa dos sorteios o sorteio imediato agora vai ser o de três anos do canal no mês de setembro a estação de energia solar portátil a placa solar portátil em seguida depois vai ter de alguns inversores e de outras estações de outras estações aqui do canal material do canal que a gente compra e alguns que a gente recebe nós vamos sortear aí para membros do canal ficar sempre fazendo sorteio para quem ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas e na descrição dos vídeos aqui do canal sempre selecionando o melhor sempre estudando vendo melhor vendedor a melhor loja os melhores preços melhor desconto quem tá passando aí sem posto é não remessa conforme isso aquilo sempre vai ter uma vantagem aí também com as placas solares aí com desconto da minha casa solar que a gente vai estar colocando aí o link também na descrição do vídeo e é isso nesse momento tem bateria com estoque no Brasil com entrega Rio bateria custo benefício da litocala tudo aí descritinho na descrição do vídeo para você escolher gosto para tudo preço para todo mundo só conferir beleza